Todo mundo diz que é o chefe do jogo só pra dita regra Eu tipo tojo que é poder pra fazer a mesma merda Que ele tanto reclama de novo, de novo Pastor que não é o que prega, damos vozes pra poetas E agora a palavra que impostores mais falam é topo Virou uma guerra, eu tenho nojo Complexo de dinheiro, não era prata morto Merda falam de ouro, moedas Num vaso de sentimentos mortos, só vejo sangue nas pétalas Tô com pouco tempo pra aquelas suas desculpas Tudo nossa culpa Achar que cê tava pronto pra essa porra toda Vou queimar essa porra toda Como se fosse um lixo, talvez seja a suma Hoje sou eu, eu mesmo e só não tem Irene Eu falei que tava milho e como sempre Não entenderam nem se tê-lhe o N Damn, no novo álbum do Kendrick Padres mesmo, se eu te me tornei do contra Mais um Jimi Hendrix Soube saber se é leve, soube valer, revele Bonitas como Annabelle, soube perder, releve Se eu for fazer, não falem, se eu for fazer, preserve Se não for viver, não serve Se o papo é reto, que nem pipa, eu corto o vento Onde ele faz a curva, ele é do tipo que eu não entendo Toda vez que faz, se culpa, e se não faz, se curva Se não achou, circula, sangue no circulo Para pelo que alguém te para e leva na cintura E o que sobra disso é vitória interna Eu não vou ter pena Pra mim chega a hora é essa O mundo sem as algemas E o que sobra disso tudo é vitória interna Eu não vou ter pena Pra mim chega a hora é essa Eu vou fugir do mundo sem as algemas Ninguém vai ter dó de mim De onde eu vim é pra agradar Ninguém sabe de onde eu vim Então dá até dó falar Ninguém vai ter dó de mim De onde eu vim é pra agradar Ninguém sabe de onde eu vim Então dá até dó falar E eu não vou ter dó Só me guia pelas notas da vida E eu não vou ter dó Só me guia pelas notas da vida E eu não vou ter dó Só me guia pelas notas da vida E eu não vou ter dó Só me guia pelas notas da vida E eu não quero nada além do que é meu E escolhi jogar e agora o jogo me escolheu Trago atrás de trago Paro deixo a razão falar Acelera e não para Até o coração parar Resolveram entrar no jogo sem nenhuma peça Não é lego nem é lego na velô do papa légua Rezando meu mantra Tentando minhas rezas A saudade na bagagem Escrevendo a arte da guerra Me apontaram dedos Julgando o comportamento Sem saber o temperamento A temperatura sobe no recinto Ninguém quer sair perdendo Nego não tem pena Procurando falhas Pasculiam papéis Apostam no revés Sem equilíbrio nem base Para sustentar os próprios pés Talvez sempre Eu tenho até dó Dizem que me ama mas eu sei que é mentira Eu tenho até dó Seria melhor cuidar só da sua vida Quer que eu escolha entre eu e você? Tenho mais pra cuidar Tudo acontece tão rápido e tem que me explicar É algo que eu não to resposta a fazer Pra ser juiz Junte-se a mim Eu vejo um mundo ruim Se desfazer Minha alma canta por mim Sei que não é fácil de entender Ninguém sabe de onde eu vim Eu tenho até dó de quem não sabe o que fala Mas não vai ficar assim Acho que eu sou do 4, não é tudo blá 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 Ninguém vai ter dó de mim De onde eu vim é pra agradar Ninguém sabe de onde eu vim Então dá até dó falar Ninguém vai ter dó de mim De onde eu vim é pra agradar Ninguém sabe de onde eu vim Então dá até dó falar E eu não vou ter dó Só me guia pelas notas da vida E eu não vou ter dó Só me guia pelas notas da vida E eu não vou ter dó Só me guia pelas notas da vida Ninguém vai ter dó de mim, de onde eu vim na parada Ninguém sabe de onde eu vim, então dá pra não falar Ninguém vai ter dó de mim, de onde eu vim na parada Ninguém sabe de onde eu vim